Olha ela lá, achei esse, achei esse, vem cá fia, vem cá vem, ó, achei ela de novo, ela tá vivinha pô, tá vivinha ela, ó, tá vivinha da Silva, eu vou enganchar ela aqui, vou deixar ela aqui, ó lá, enganchei ela ali ó, deixei ela lá, e agora ela vê o que ela quer fazer da vida dela, que aí também, né, eu não preciso também, né, ficar interferindo muito na vida da Joaninha, né, gente, mas a vida é isso, nossa, que cheiro de bolo gostoso que tá aqui, a vida é isso, cara, a gente vai sempre ajudar, sempre ajudar, por mais indefesa que seja, meu Deus, olha onde que eu vou ralar sabão, ralando a cenoura, tá vendo lá onde que eu vou ralar sabão, ralando a cenoura, ai, gente, Esse povo quer me deixar louco